Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa tapioca invertida. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os mitos que a tapioca vem trazendo, né? Não a tapioca, mas o que as pessoas vêm falando sobre a tapioca. Então existem pessoas que já estão falando assim, nossa, tapioca é a mesma coisa que comer pão. Então, olha só, em termos de índice glicêmico, pode até ser que isso seja um pouco parecido. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nenhum alimento a gente pode sair demonizando por aí. Porque tudo depende das combinações que a gente faz. Então, por exemplo, essa tapioca invertida que eu vou ensinar aqui pra vocês, nós vamos ter um baixo índice glicêmico nessa refeição. Que seria diferente se você fosse fazer uma tapioca, só a farinha de tapioca com banana e com leite condensado, por exemplo. Ah, mas se a gente for pensar, não vou colocar o leite condensado, só vou fazer uma tapioca com banana e canela. Seria também uma refeição de alto índice glicêmico. Então, aí sim a tapioca não seria adequada. Mas será que a gente pode pensar, ah, é a tapioca que é ruim? Ou é a combinação dos alimentos que a gente faz que não é tão ideal? Então, sempre que a gente for falar sobre algum alimento, como por exemplo, essa tapioca invertida que eu vou mostrar aqui pra vocês, vai dois alimentos que muitas pessoas falam mal, que são o queijo e a tapioca. Então, Nutri, a gente pode comer queijo? Pode comer queijo, dependendo do seu organismo. Se você tiver uma hipersensibilidade, uma intolerância, aí eu não recomendo que você coma queijo. Mas aí, qual a qualidade desse queijo se eu vou estar ingerindo queijo? Eu estou incluindo aqui nessa receita um queijo meia cura. Ele já vai ser um queijo de maior qualidade e também vai ter menos lactose que os outros queijos, porque ele está mais curado. Então, quanto mais curado o queijo, mais benefícios nós vamos ter pra nossa saúde. Mas, lógico, sempre devemos observar a individualidade de cada um e ver como cada um reage. E quando a gente está falando de um organismo totalmente intoxicado, totalmente inflamado, aí sim, aí realmente, se o seu organismo está intoxicado, está inflamado, você vai primeiro precisar desintoxicar. Mas, e aí, se eu tenho hipersensibilidade, eu posso de vez em quando comer o queijo? Pode, desde que seu organismo esteja alinhado. De vez em quando, não é todos os dias. Então, vamos à receita da nossa tapioca invertida. Você vai precisar de duas colheres de sopa de queijo meia cura. Acrescente duas colheres de farinha de tapioca passadas na peneira. Espalhe a farinha de tapioca e deixe grudar no queijo. Bata dois ovos, acrescente sal, pimenta, orégano e açafrão a gosto. Espalhe os ovos em cima da farinha de tapioca e tampe por alguns segundos. Na sequência, inclua mais um pouco de queijo meia cura e tampe novamente a frigideira. Quando a tapioca estiver dourada e desgrudando, você pode dobrá-la ao meio. E assim ficou a nossa tapioca. Olha só que delícia! Vocês gostaram? Comenta aqui e me conta. Lembre-se também de se inscrever no canal e deixar o seu like. Desejo que você tenha uma excelente semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo.